Música Já tive muitas Já fui um player Já brinquei com muitas Troquei lida mas Mas você 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 tem o toque Sou teu Até procuro palavras Até procuro palavras Pra te descrever E eu tô aqui Unico Coisa do mundo Você me fez esquecer o toque das outras E o teu beijo é o único Coisa do outro mundo Você me fez esquecer o beijo de boca Oh yeah Você é a escola Você é a escola Do amor Não sou goleiro Mas você me marcou Quando saímos na rua Só falam chegou Votas dizem que o amor é incolor Mas baby você Multicolor Tu só deves ser Mulher arcoíris Tu devias ser Vender a ti um país Por amor Eu sei que tu lavas tuas cuecas E como todas tuas roupas Podem me chamar por Só vivo pra te agradar E eu tô aqui Unico Coisa do outro mundo Você me fez esquecer o toque das outras E eu teu beijo é único Coisa do outro mundo E se me fez tocar o seu beijo de boca Oh yeah Você é a escola Você é a escola E se não há vez é do amor Do amor Você é a escola Você é a escola E se não há vez é do amor Do amor Caço contigo Nem mesmo que eu forem sete igreja Oh yeah Acredita em me Love Nossa lua temel Serano hotel Sete estrela I love you Meu amor Você é a escola Oh yeah Você é a escola E se não há vez é do amor Do amor Você escolar, você escolar E se não há, você tem um amor Meu amor